A construtora Manhattan apresenta Summer Park Residence Localizado no Guararapes O Summer Park está pronto pra você Apartamentos de 82 e 104 metros quadrados Sala e varanda com pé direito duplo Um verdadeiro condomínio clube Com mais de 30 itens de lazer Piscinas, quadras, salão gourmet, home cinema Espaço mulher, kids club, pilates e muito mais Tudo isso com a melhor taxa de condomínio Manhattan Mais felicidade por metro quadrado Visite o decorado 32475755 A CIDADE NO BRASIL